A gente se entrega, a gente se entrega A gente se entrega, a gente se entrega A gente se entrega, a gente se entrega E isso não vai resolver Estou com amor, apaixonado, pareceu para machucado De captura da batata e amor Saudade parece ser belezinha, o que é lindo do seu fim Pega pra matar a gente, a salva pra um peru Saudade, o temperado, o que é exército, não tem amor Com o pé, o topo igual teve certo no coração Saudade é uma bolsa na bandeira, pra te ver com o friseiro Pra te ver com o periferia, a gente se entrega Saudade é uma bolsa na bandeira, pra te ver com o friseiro Saudade é uma bolsa na bandeira, pra te ver com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega A gente se entrega, a gente se entrega A gente se entrega, a gente se entrega E isso não vai resolver Saudade é uma bolsa na bandeira, pra te ver com o friseiro A gente se entrega, a gente se entrega Saudade é uma bolsa na bandeira, pra te ver com o friseiro Falação, toma junto com a cura babacada e amor Falação, o cachorro, a�reira e o sangue E o seu tramo para a vida, a saudade é o pior Falação, toma junto com a peça Se não tem nada com o meu gato, o nosso corpo E no cérebro, o coração Falação, toma junto com a padeira Castiludo, felicidade, ser ответiva, alegria Me ajuda com a paixão Saudade, meu amor, essa matadeira Cartiga o que fez de ser Sabe a gente, a vida entrena Me ajuda com a paixão Até que se entrega Até que se entrega Chora sem querer Até que se entrega Até que se entrega Fiz, eu não vou e não dê Fiz, eu não vou e não vou e não vou e não vou e não vou Como é que eu tô fazendo aqui Orando por ela Como é que eu tô fazendo aqui Só aprende por ela Como é que eu tô fazendo aqui Só aprende por ela Desagradando na praia O que eu tô de amor é a minha Me ajuda com a paixão Chega de sal fede Eu não choro, eu vou e não vou e não vou e não vou e Se tudo é que eu tô fazendo aqui Antes que todo mundo me mora é minha Boa noite assim Tem товaração ai Tem doagrama O Alho O Alho Tem o momentos que eu tô fazendo aqui As tuas coisas eu tá tudinho Eu tô fazendo aqui Isso É o momento que eu tô yapar Hum Tem doagrama Tem doagerção e Tem doagrama E tem doagrama Quero te encaixar Quero te encaixar 어 tu michael Quero teθ und michael Quero te하 муж Quero teuldade Tchau, tchau. Tchau, tchau.